Oi pessoal, sejam super bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Mária do canal Marisol de Tudo um Pouco e hoje eu vou estar preparando uma deliciosa torta cremosa que eu vou estar fazendo com queijo e peito de peru, certo? Agora eu vou mostrar para vocês quais os ingredientes dessa minha torta. Bom, aqui eu tenho os ingredientes da nossa massa. Eu vou estar precisando de duas xícaras de farinha de trigo, vou estar precisando de 3 quartos de xícara de óleo, tá? E vou estar precisando de 300 ml de água, se você preferir pode substituir pelo leite. Vou estar precisando de 3 ovos, 1 pitadinha de sal e 1 colher de sopa de fermento para bolo, certo? E para o nosso recheio eu vou estar precisando de mussarela, ervilhas, 1 copo de iogurte natural, pimenta calabresa e pimenta do reino. E aqui eu tenho peito de peru que já está cortadinho, certo? Vamos começar preparando. Primeiro eu vou começar aqui misturando o nosso recheio, certo? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui eu já tenho peito de peru, mas você pode estar usando presunto, até a mortadela, se você gostar. Vamos misturar a nossa ervilha. Eu tenho uma lata. Vamos misturar aqui a nossa mussarela, tá? E o nosso iogurte. Se você quiser colocar também um requeijão, gente, fica muito bom. Eu vou estar colocando aqui um pouquinho de pimenta do reino, que é opcional. O nosso queridíssimo orégano, à vontade. E um pouco de pimenta calabresa. Agora eu vou misturar isso aqui muito bem, ok? Olha, eu já misturei todos os ingredientes, mas eu resolvi colocar um pouco de catupiry, que eu tenho aqui em casa, né? Então eu vou estar utilizando aqui. Agora eu vou misturar novamente, ok? Para a gente estar indo preparar a nossa massa, certo? Olha, o meu recheio já está prontinho. Agora vamos preparar aqui a nossa massa. Deixa eu arrumar isso aqui direitinho. Vamos começar colocando aqui, né, Breno Henrique? O Breno está melhorando bastante, né, Breno? Coloquei os três ovos, certo? Eu vou estar colocando aqui também, gente, o óleo. E vou estar colocando aqui um pouco aqui da minha água. Mas você pode estar substituindo pelo leite, como eu falei anteriormente, ok? E vamos colocar aqui a nossa farinha de trigo. São duas xícaras, certo? Eu gosto de fazer assim, depois colocar o restante da água ou leite, porque fica mais fácil na hora de bater. Agora vamos colocar isso aqui, ó. Pode colocar tudo sem dó. E vamos colocar uma pitada de sal. Agora eu vou bater, para depois estar voltando e colocando o nosso fermento, certo? Olha, eu já bati, agora eu vou acrescentar o meu fermento e vou bater muito rápido e logo, logo eu volto, certo? Pronto, eu já terminei de bater. Agora eu tenho aqui a minha assadeira, que já está untada, certo? Eu vou começar colocando uma parte aqui da minha massa, só para a gente estar forrando o fundo aqui da nossa assadeira, ok? Eu vou espalhar isso aqui muito bem, que é para a gente estar colocando o nosso recheio. Olha, eu já coloquei, tá? Uma pequena quantidade da massa para a gente estar forrando o fundo. Agora a gente vai estar colocando aqui o nosso recheio, tá? Eu vou espalhar isso aqui muito bem, para a gente estar colocando a massa por cima, certo? Olha, eu já coloquei o recheio, agora eu vou colocar um pouquinho aqui de parmesão, que é totalmente a gosto. Só se você gostar, certo? Agora a gente vai colocar aqui o restante da nossa massa, tá? Vamos cobrir isso aqui muito bem. Olha, eu já terminei de colocar a massa, espalhei muito bem e coloquei por cima um pouco de orégano, que é opcional. Agora eu vou levar para assar na temperatura de 180 graus. Aí eu falo para vocês quanto tempo vai ficar assando no meu forno, ok? Então, até daqui a pouco. Oi, gente, voltando aqui, a minha torta já está prontinha, tá? Ela ficou 40 minutos no forno, certo? Ficou bem douradinha, porque eu deixei na função dourar e passou um pouquinho do ponto, certo? Agora vamos cortar aqui um pedaço para eu estar mostrando aqui para vocês como é que ficou a nossa deliciosa torta de queijo com peito de peru. Vamos lá, gente, vou começar por aqui. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Opa! Vou focar melhor, né? Vamos soltar bem aqui os ladinhos, para a gente tirar bem legal aqui esse pedaço aqui. Vamos lá, gente, vamos lá. Olha só, que gostosura. Vamos colocar aqui a nossa torta. Ficou bem legal. Olha isso, gente. Olha que gostosura. E olha aqui, ó. Ficou bem bacana mesmo, né? Agora deixa eu tirar aqui um pedacinho para estar mostrando para vocês melhor. Opa! Vamos lá. Olha, ficou bem gostoso isso aqui. Deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês. Olha isso, gente. Olha que gostosura que ficou a minha torta. Está super quente e muito saborosa. Agora eu vou tirar aqui um pedacinho para estar mostrando para vocês melhor. Olha, agora está dando para mostrar melhor, né? Olha isso, gente. Que delícia, né? Está super quente. Agora eu vou provar aqui um tiquinho para estar falando para vocês se realmente ficou gostosa essa minha torta, ok? Então vamos lá, gente. Está bem quente, né? Então, gente, fica muito saborosa essa torta aqui. Façam na casa de vocês. E você pode estar usando o recheio da sua preferência, certo? Fica muito legal para aquele lanchinho da tarde. Até mesmo para o seu jantar, né? Por que não? Então, essa é a minha sugestão de hoje. Uma deliciosa torta de queijo com peito de peru. Super fácil de fazer e muito prática. Se você gostou aqui dessa receita, não esqueça de deixar o seu gostei. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Mari, se inscrevam, ative o sininho das notificações, gente, que é super importante, viu? Então é isso. Fica aí a dica da Mari só de hoje. Torta, super fácil e simples. E mais uma coisa, gente. Também compartilhe com seus amigos essa receitinha para que vocês possam estar desse jeito, colaborando com o crescimento e desempenho do meu canal. Desde já, obrigado a todos vocês que estão aqui no meu canal. Sejam sempre bem-vindos, ok? Então é isso. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha. E bom apetite. Tchau, tchau.